Uma grandiosa novidade, um no-break solar, um no-break alimentado com energia solar, só podia ser a Lacerda, né? Trazendo isso aqui, João Ilson, isso consagra os 19 anos da Lacerda quando você fala em no-break, né? É verdade, a gente precisa mudar um pouco o foco, né? Depois do lançamento que foi um sucesso que eu fiz contigo do no-break para semáforo, agora nós estamos trazendo essa feira o no-break para solar. Então, é um equipamento hoje que a gente está apostando bastante com o crescimento do mercado. Ele é ecologicamente correto, porque ele pode ficar ali, desde que ele tenha um nível de insolação, que é só a luz, o infravermelho, o raio infravermelho, já é o suficiente para alimentá-lo. É, na verdade nós estamos falando de um produto solar, on-grid, híbrido, que ele vai ter alimentação via energia elétrica, via painel solar e via bateria, mantendo 100% da carga segura e com economia de energia, porque nós vivemos num país tropical, onde o sol é predominante. É muito legal isso, e eu acho que é sensacional para muitas áreas, para a área do agronegócio, por exemplo, é maravilhoso. Perfeitamente, principalmente na área do agronegócio, que tem dificuldade de energia elétrica, pela distância, pelo tamanho, rigação, estufas de animais, granjas, por exemplo, e para o mercado corporativo como um todo. Postos de gasolina? Postos de gasolina, redes de farmácias. Bancos? Bancos, que é uma tendência para o futuro, agências menores com mais sustentabilidade, é isso que vai proporcionar o no-break solar no mercado daqui para frente. Agora, as soluções que você tem são enormes, são muitas. Você tem até uma fechadura eletromagnética. Verdade, nós temos, na verdade, uma fonte que todas as fechaduras eletromagnéticas nos condomínios, quem não sabe, se faltar energia elétrica, ela não abre. Aliás, ela abre, só vai estar aberta. Então, precisa colocar uma fonte no-break. Então, nós estamos lançando uma fonte no-break no mercado, já é consagrada de venda, mas, oficialmente, nós estamos lançando aqui na feira. Olha, a Lacerda é hoje uma das empresas mais creditadas quando se fala em no-break. Eu posso dizer porque a gente conhece há muitos anos e sabe do trabalho deles. No-break para a portaria, para tudo que você possa imaginar. Quando se fala de no-break, a Lacerda é um sinônimo de qualidade. E agora para os semáforos, que foi o que nós fizemos da outra vez, e agora com a energia solar. Parabéns pelo teu trabalho, muito sucesso, viu? Obrigado, a gente está trabalhando forte, dia a dia, esquecendo a crise e apresentando uma oportunidade, buscando um negócio, porque quem cedo madruga, alcança os seus resultados. É isso aí. Obrigado, Joice. Obrigado. E a gente continua especial para o canal Bande News. Até já. Obrigado. Obrigado.